Você já viajou de avião? Usou uma faca para cortar algum alimento na cozinha? Então provavelmente já se beneficiou do vanádio sem nem perceber. O vanádio é um metal de transição, membro do quinto grupo e quarto período da tabela periódica. O seu número atômico é o 23 e seu símbolo químico é V. O vanádio é o 22º elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo detectado em mais de 60 minerais. O vanádio é um elemento químico usado para criar ligas fortes e duráveis na indústria de aço. Mas não se limita a isso. É também utilizado em produtos químicos e catalisadores, em ligas especiais no setor aeroespacial e para armazenamento de energia. Aplicar vanádio sustentável significa usar menos aço, proporcionando menos emissões, menos impacto e com um custo mais baixo. Em 1801, no México, o professor Andrés Manuel Del Rio descobriu a vanadinita mineral e enviou uma carta contando a novidade. Mas o documento foi perdido em um naufrágio. Trinta anos depois, durante um experimento, o químico sueco Nils Gabriel Sefström identificou o elemento novamente. Ele teve a oportunidade de nomeá-lo e se inspirou na deusa nórdica da beleza e da fertilidade, Vanadis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho